Sejam bem vindos a mais uma parte da equipa Eduard aqui no final do desenho Então na ultima parte a gente transformou o Mussolão e vassalo Começamos a fazer o cerco aqui em Artois E eu disse que o cerco ficaria pra essa parte Tô pensando aqui, acho que eu vou atacar agora Porque possivelmente eles não querem me atacar em campo aberto Bem que mesmo que eles me ataquem em campo aberto eles vão ter desvantagem Eu não acho que eles vão querer atacar Mas em todo caso eu vou esperar Só passar o turno mesmo Hoje a gente vai continuar falando da história do Arcyon Comprei a missão aí da busca agora Já tô no acampamento Então na sua vida passada O Arcyon era conhecido como Jedrick Castner Um grande devoto e um templário zeloso do cometa de duas caudas Nascido alguns anos após Magnus Ou... não sei o que... E a grande guerra contra o caos Que é a primeira guerra Embora de Jedrick O homem que iria trazer desespero Eita Embora o homem que iria trazer desespero Pegou o manto de Arcyon Nasceu... ele nasceu como um... Na província do Império de Nordland No livro da Divinação Ou no livro do Divino né É chamado de Necrodomo da insanidade O Norte e o Sul O Norte e o Sul iriam se encontrar no sangue do Escolhido Eterno E assim foi Porque o Arcyon Ele tem mistura de sangue dele De Norska Com herdeiros de Nordland Então ele tem o sangue do Norte e do Sul O pai dele foi campeão da tribo de Varg E forçou ele A causar o terror em vilas inocentes E saquear A sua vila de nascença Chamada de Hargendorf Que foi queimada até o chão Com a morte de sua mãe E a raiva de seu padrasto Suas origens Ele foi adotado Depois por um Sacerdote de Sigmar Ele se tornou um cavaleiro templário Da ordem do Cometo de Duas Caldas Lutando valorosamente E fielmente Mas uma vez que a sua verdadeira Herança e destino Foi revelado a ele Diederik se desesperou E olhou para a salvação Viajando muitos Muitos quilômetros Até o coração de sua fé Agora deixa eu acelerar aqui Senão esse turno não vai acabar nunca E eu só vou ficar falando da história né Tem muito vídeo ainda Pra gente ler a história Então o Artois realmente não me atacou né Muito obrigado Artois Deixa eu ler bastante da história já Tá A missão foi cumprida Vem a seguinte batalha O olho de Sherin Com corpo e mente Despedaçados Feito sempre se agita Convulsivamente com o abraço dos deuses E berra cerca de uma visão De montanhas pervertidas Em formatos fantásticos Com bocarras abertas projetando-se das beiras Doas destiladeiras E implorando pela carne dos mortais Diante dos Alpes encontra-se uma planície ensanguentada Franqueada por uma floresta de árvores semelhantes A esqueletos ennegrecidos Que estendem seu galho em busca de criaturas vivas Nos céus turbulentos Pai nas asas da morte Um outro agora soberano dos céus Agora corrompido de transformação Um dragão do calo de duas cabeças Desafia todos como um uro Ok agora você pode voltar aqui meu querido Essa eu já concluí Ah já tem a da matadora de reis também Com o arranço de arque Hão muitos do desafio Mas nenhum supera seu poder Ele poupa aqueles que lhe juram lealdade E aniquila os demais Tomando para si os bandos dele Como direito de conquista Agora ele recebe notícias De mais um adversário Que não quer se ajoelhar O poderoso senhor dos feiticeiros do caos O encara e ousa enfrentá-lo Com uma horda de guerreiros Sob o comando dele O feiticeiro manipula as forças Arredias da própria entropia E modifica a realidade Para melhor servir os caprichos dele E de seus mestres sombrios Com uma mera palavra e gesto Ele é capaz de extirpar A carne dos ossos de Outrem Ou fazer um regimento de soldados E romperem chamas Arque é um dos últimos preparos Para colocar o poderio militar Nas tropas dele Contra a magia poderosa do desafiante Mas antes disso A gente vai fazer o cerco E depois eu ataco Faço essas caçadas Caçada não Estou acostumado com Norsk Essas missão de busca Missões com 10 hitos de magia Dá para tentar pegar um pouquinho mais Deve ser mais Veio até bastante Uma torre pode ficar aqui Outra torre pode ficar aqui Vamos espalhar o máximo possível Só que Vamos colocar os senhores nas torres Porque é bem mais fácil Se você colocar sempre os senhores primeiro Para subir no muro Porque eles causam bastante dano Então o arite aqui Vamos deixar os guerreiros do caos Empurrar Cavalaria Fica aqui atrás Crias do caos aqui Campeões aspirantes Vamos dar uma olhada neles Caso vocês nunca tenham visto a unidade Eita Só esses carinhas aqui Nossa galera bem bonitinha Como vocês podem ver aqui Pela carinha deles Armadura cintilante Monor você espera aqui Arruma a direita aí essas unidades Que está todo mundo torto Começa Você vem aqui Você vem aqui Vocês aqui Um de vocês aqui Um aqui Um aqui Um aqui O resto espera Então Campeões aspirantes E as crias do caos Podem começar indo lá para cima Já Quebrar aquele portão Vai andando Por enquanto Vocês aqui podem se aproximar Andando também Guiaira do caos de alabarda Opa Aqui Guiaira do caos de alabarda Eu realmente sinto que está na hora de trocar esse mouse Porque As vezes dá umas falhadas nervosas Para clicar Agora vocês aqui Podem correr Vamos ver Você vai dar o passo aí Monor A destruição está chegando para Artois Você atira aí nas unidades que tem escudo Porque elas conseguem segurar mais Se atira nas crias do caos que não tem escudo elas vão tomar bastante dano Eu podia até esperar do areia te derrubar o portão né Vou colocar uma escada aqui Vocês Objetos Coloca aqui na lateral Monor pode subir aqui Vocês Vão aqui na torre com Arkeon Vocês Vem nessa torre aqui Aquela magia que a gente gosta pouco de usar Arkeon Vamos lá Aproveitar que eles estão todos abraçadinhos aqui Graças a essa magia o Arkeon sempre mata centenas Usando uma vez Quantos? 334 Nenhuma magia Será que é forte? Será que é forte? Porto Outro Corre. Ele pode estar destruído Olha o inimigo destruído Então vamos entrar aí Quem está me empurrando aqui pode entrar Agora que os campeões aspirantes e as criadas do caso já estão aqui vai ser difícil vocês pararem alguma coisa Só destruição é matança e gente voando Os campeões aspirantes parecem ser unidades normais quando você vê eles lutando Mas eu diria que eles tem a força de um general normal, são tipo duas unidades Mas já vai descendo ali vocês, deixa a galera se virando aí Arkham vem brigar com Shufloir aqui Para de fugir com seu cavalo, vem cá e me enfrenta Vamos jogar esse debuff aqui de todo mundo O caos é mágico Tudo vai ser maluco Amor de todos Seja! 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 Vou achar um lugar para jogar minha marca do Tzente do Monor Que também é muito boa O Shufloir não está tendo um bom dia ali Não está tendo com Arkham Derrubou ele, porque está montado num cavalo Mas bem era O Monor põe um pouco para o paladino dele que estava aqui em cima, mas está tudo certo Vocês podem vir aqui O Monor põe um pouco para jogar sua marca do Tzente com essa galera aqui de Cavalo de Rennes O Valdi pode ir junto com essa galera aí O Monor põe um pequeno massacre aqui Esse cara vem com um garfo de fazenda para enfrentar criaturas mutantes do caos Com certeza vai dar certo Os cavaleiros do caos estão lá atrás, você pode vir aqui também O Monor põe um pouco Seja! 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 Esse mundo vai morrer G para curar um pouco o Monor, uso o canalizador do Arkham Usa aqui para reduzir a liderança da galera que está batendo vocês Os cavaleiros do reino são bem chatinhos de matar Mas após ver Caveira na néblina eu correria Não! 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 O Arkin Torment espera! Não! Não! A cavalaria pode entrar lá Essa marca de exigente agora vamos usar do outro lado ali A gente tem bastante gente brigando Arkin dano de fogo para todo mundo aí É um com bem forte Magia de debuff em várias unidades É um combo muito roubado Mas vamos encerrar aqui Vitória incontestável Vamos devastar para... Putzente Eu preciso fazer várias pesquisas aí Vamos acelerar um pouquinho O Perseguidor de Arden Se apenas o duque não fosse tão honrado para se esconder Então talvez ele poderia defender a floresta de Arden Possibilita a batalha relâmpago quando houver presença de reforços Prova da dominação Cumprimos aqui o portão A missão Desloca qualquer personagem para a seguinte região Acabamento de Barsonling Também lá Mais uma vez as ações de Arkham atraíram o olhar dos deuses do caos Mais uma vez enviou o emissário para levar o desafio a todos aqueles que julgarem dignos de enfrentá-lo Então meu queridíssimo que está voltando de lá vai ter que voltar para a província aqui Porque todas as missões são ali Archeon vamos colocar para você agora mais armadura para reduzir esse dano que você toma Porque a gente perdeu armadura para o altar ali né Então a gente tem que repor É só mais um nível para a Manticora E o Monor vai ficar sinistro Vamos colocar aqui agora Pode ser roubar tecnologia Revolte também subiu de nível Vamos colocar Espalhar ordem pública para reduzir A ordem pública das províncias que a gente tiver andando Eu vou mandar a Mocilon atacar esse micro exército de Artoar que está aqui em cima Porque esse aqui eu não vou conseguir movimentar para fazer uma coisa Me falaram que dá para desconstruir as coisas de salteadores Eu nem sabia Eu nunca tinha tentado desconstruir Então eu vou fazer isso depois E vou pegar a construção do caos Do canhão do caos Assim que acampar ele vai deixar eu desconstruir Eu acho que eu estou até perto de ter o crescimento Tá Vamos passar o turno E a gente vai para Gizorel A gente ainda não dá No grande templo de Sigmar em Altdorf O amaldiçoado Templar se ajoelhou diante a estátua dourada de Sigmar E implorou para um sinal E implorou para um sinal Para... Pedindo a sua ajuda para que a escuridão não consumisse ele Mas a estátua de ouro permanece em silêncio Sem falar nada O Templar sabia que era sem esperança Ele renunciou aos deuses do sul E assim afirmou o... Mas ainda afirmava o seu ódio pelos deuses do escuro de seu pai Aceitando o seu cruel destino engenhado por ele mesmo Como um... Um final... Que seria pago Pela... Fé... Peraí... Para um final de... Para repor a fé que... Não foi colocada sobre ele É... De Aedric se tornou Archeon Escolhido Eterno O rei dos três olhos O grande campeão do caos Que suas... Seus feitos seriam legendários E seus exércitos seriam vastos Inúmeros inimigos cairiam diante da sua força E cairiam sangrando sobre sua calamidade Mas dentro de si mesmo Ele ressentia os deuses do caos e a sua miséria que trouxeram sobre ele Ainda sendo meio Norsca Meio Senhor de Guerra Norsca Permaneceu pronto para cumprir seu destino E ter caseiro fim para todas as coisas Que... Peraí... E desafiar até os próprios deuses da sua... Antiga cultura Beleza... Ainda tem mais partes do... Da história do Archeon Mas vamos deixar para... A próxima parte do vídeo Para a gente poder focar na gameplay Para a gente poder focar na gameplay Vamos pegar a cidade de Langilla Ali Acho que eles vão fazer nada... Tão rápido ali Vamos vir aqui para Gizorelx Eu ia acampar antes Mas não vamos perder tempo Pegar aqui a outra cidade deles Devasta para Tzente de novo Archeon agora para você Vamos colocar... Caça inimigos Mais vida Sua liderança já é bem alta Então não precisa se preocupar com o resto Exército grande de Parravon Ah, não é grande né Um exército mais ou menos De Parravon aqui Bastor Ele está com um exército bem pequeno Artoala Tem mais uma cidade aqui Mas essa aqui vai ser perdida para a rebelião Eu acho Não, tem 17 É, a guardação está bem grande Não vai adiantar nada ficar em saquear ou não Então vamos só continuar aqui Passa o turno Volta lá para cumprir a missão para a gente Meu querido Os esquives pelo visto estão dando um trato no império Vamos saber Daqui a pouco eles vão até começar a atacar as cidades do império aí O império vai ficar ocupado atacando eles Enquanto a gente ataca a capital E os nossos vassalos atacam as outras cidades ali em cima Já que o império aqui se expande tanto né Amém Brasil Adivinha Quem Adivinha Fundar ảng Pas Imagine Estava bem que não foi destruída, provavelmente por homensferas A terra agoniza com o poder de Arkham. Após receber a benção de todos os deuses do caos, ele está prestes a cumprir seu destino. Os ventos de magia uivam no estigma norte, onde os portões entre os mundos rangem e rompen-se abertos. Dando origem a uma única forma diabólica, um campeão demoníaco, um senhor da transformação. Aparece para propor o teste final para o homem que busca unificar as forças do caos em uma só horda profana. Empenhada em subjugar todo o mundo dos mortais. Bom, acho que já vou aproveitar... O problema aqui é que essa galera vai começar a recrutar e vai ser bem ruim para mim. Não sei por que está enrolando para atacar ali a cidade que não tem ninguém. Vamos vir aqui para essa cidade o que tem guarnição. Agora a gente precisa se preocupar, vamos só resolver. Devasta para a Slanesh agora para o povo poder me movimentar bastante. Não. Não. Mas como vai chegar? O nosso herói pode sair daí agora. Finalmente, vem para Ultdorf aqui. Você aqui recruta mais dois salteadores que a gente vai precisar, pensando seriamente em desconstruir isso aqui só para bater nessa galera, acho que eu vou até fazer isso, porque se o Artoar começar a recrutar aqui vai ser meio ruim para mim. Eles vão conseguir recrutar nada tão forte por enquanto, então sem problemas. E se eles estavam recrutando depois da pedra negra, a gente cancelou essa recrutamento agora. Só depende de Mucilon se expandir agora. E aí E aí E aí E aí Nem sei onde está os olhos do Morgan, vou ver aqui quando passar o turno. Forte da Perdição? Acho que é aqui, né? Não lembro aqui, Forte da Perdição. Eu acho que ele já estava saindo da região de Norse como ele está lá ainda, brigando com os meus vassalos. Só atrasando a minha campanha. Mucilon finalmente está indo para cima, que já está do lado da cidade. É isso que eu queria. A gente vai vir até aqui agora. Vamos dar uma acampada aqui. Não sei se eu vou ganhar crescimento desconstruindo isso aqui, mas tomara que eu ganhe. Esses ogres de cagões aqui, estou pensando se vou colocar eles nesse exército, porque está bem caro de manter eles no momento também. Então não sei. Bom, já vamos gastar esse dinheiro aqui melhorando a campanha da Horda. No próximo turno eu já posso melhorar esse aqui, né? Vou juntar 6 turnos e construir esse aqui. Vamos esperar 6 de crescimento para conseguir esse aqui, ou esse, que também é muito bom. Ignora esse aí, não melhora nada não, porque senão você vai gastar o crescimento. Agora é pegar o canhão e fazer essas missões aí de busca. Tem um exército do Ulfric bem grande ali, se aproximando da província de Nordland. Realmente espero que eles façam alguma coisa. O Ulfric pegou aqui uma das cidades de Nordland, pelo tamanho do exército dele acho que ele consegue pegar mais cidades do Império. O Império não está com um exército tão forte para se defender, então vamos ver aí que estrago que ele vai conseguir fazer sozinho. O Marienburg está se expandindo para a província de Rijkland, o Império não pegou a província principal deles, ele começa a crescer a província inteira, mas de algum jeito ele perdeu ela. Então o Marienburg está se aproveitando, pena que eles não são mais nossos vassalos né. Então o Mussilon pegou aqui a Languille de Artois, agora é só mandar eles atacar a Kohonet e acabou essa facção. Clima desfavorável. Capricho da natureza ou a ação nefasta? Seja que for esse período de clima ruim prolongado e raro, está castigando suas forças armadas. A reposição diminuiu, mas a garantia de comida fez os recrutos aceitarem qualquer coisa para servir. O posto de recrutamento diminuiu. Nossa, menos 20 de reposição é sacanagem hein. Só porque eu preciso de reposição? O Mussilon aqui, nossa já está com 14 de guarnição, como é isso? Ainda vamos subir né, tanto que duvido que o Mussilon vai conseguir pegar essa cidade sozinho. Vou até aqui. A última cidade vale a pena voltar. Agora que desconstruímos isso aqui a gente precisa de 8 de crescimento, só mais um turno. Não sei nem se compensa a gente acampar porque não está curando nada né. Então vamos aproveitar e entregar em marcha e vir até aqui na frente. Monur, você vai ganhar sua Mantígora. Mantígora. Mantígora são imensas criaturas leoninas com asas de morcego gigante e um rabo que goteja veneno. Elas são as mais ferozes das montanhas do caos. Você ganhou dois níveis de uma vez só. Põe mortalidade. E roubar tecnologia de novo. Rivaldi, põe aqui força da arma e espalha a ordem pública. Mais um turno e a gente pega o que a gente precisa. Hummm, essa aqui é boa porque aumenta a movimentação de campanha, mas ela não dá dinheiro. Essa aqui é boa porque ela dá dinheiro. Hummm, dúvida, dúvida. Essa aqui dá muito dinheiro, aumenta a quantidade de vassalos que é muito boa. Só que vai demorar para a gente pegar uma dessa ainda. Essa aqui é boa porque vai dar crescimento para os vassalos que estão na província e crescimento para essa horda aqui. Então vale a pena. Eu acho que eles não pegam reforço se me atacar. Tinha que der um jeito de a facção do caos ocupar a povoada. É muito melhor fazer esses acampamento aí. É basicamente deixar ele... Nossa, eu não acredito que vocês perderam. Para 9 unidades. Os vassalos... Os vassalos é uma coisa que mesmo com o mod que faz eles funcionar não funciona. É incrível. Serve para nada, velho. Esse cara consegue apanhar com um exército de 20 para um exército de 9. Na verdade é porque a resolução automática do Total War Warhammer é muito quebrada. Mesmo com o mod que tenta balancear ela do jeito que ela deveria ser igual no Total War Atila ou nos outros Total War... Ela não funciona aqui. Ela é completamente desbalanceada. O Margar vai fazer o que? Pacto de inagressão? Tá, aceito. Só para ver se você para com essa frescura de tacar meus aliados aí. E deixar eles fazerem o que eles tem que fazer, que é destruir o Império comigo. Quando eu comecei essa campanha achei que ia ser uma mega invasão. Todos meus vassalos mandando exército junto. Aí achei que aqui só está eu no Velho Mundo. Meus vassalos sofrendo para sair de lá. Da Dinorska. Tem aqui os anões em Bechaffen, mas eles pararam de avançar também. Aproveito que você só pode vir aqui ao Offenburg e ouvir se meus vassalos de Skaven estão aqui. Aproveito que você só pode vir aqui ao Offenburg e ouvir se meus vassalos de Skaven estão aqui. Estão... Sectários. Os servos do caos vão se restringir aos nortistas dos bárbaros. Nos reinos mortais há setos secretos que veneram os deuses verdadeiros. E assim nossos planos se desdobram. Ok. Vamos botar eles para a ordem pública. Treinamento. Aqui. Vamos atacar com o Ronet. Eu já cansei dessa facção. Não sei como vocês conseguiram voltar na cidade tão rápido. Não vou subjugar vocês. Tem mais o que fazer. Devassa para Islanesh. Aqui. Constrói isso aqui. Eu ganhei um monte de coisa e não li nada. Desculpa. Possuída. Almas que de fato foram abençoadas pelos deuses. Não são exatamente criadas, mas ainda assim receberam muitas dádivas. Marca de Nurgle. A marca de Nurgle geralmente se manifesta na forma de verrugas e bubois. Os portadores são acompanhados por um miasma de pestilência. Está sendo possuída aqui. Eu vou botar para esse cara aqui que ele ainda não tem nenhum seguidor. Então vamos botar aqui a taxa de pesquisa. Tudo que ajuda a facção inteira. Vamos ver. Acho que é só esse que tem né. Então deixa quieto. Rivaldi eu já juntei armas só para você. Talismã pode pôr esse aqui. Armadura. Pode pôr essa. E tem encantado. Pijin de Islanesh. Seria interessante. Uma põe esse aqui que faz você causar medo e pavor. O Monor já vai causar pavor e medo porque ele está na Antícora. Mas vamos melhorar aqui os equipamentos porque você vai brigar bastante corpo a corpo agora. Pijin de Islanesh. Não. E tem arcano. Bastão proibido. Questão atacar parceiro. Não. Esse aqui acho que é o melhor. Momentos reserva de poder. Tá. Aqui tem algo para colocar. Taxa de pesquisa. Toda facção. Tem mais um. É. Acho que eu não peguei o desse aqui né. Senão eu falaria que estava em uso. Então. Pontos de habilidade para gastar aqui hein. Archeon. Vamos colocar mais vida. E é isso. O Marenburgo está expandido para Bretonha? Não. Bastone. Eu estou pensando em pressionar um pouco o Império agora. Mas acho que vou ter que destruir Bretonha inteira primeiro. Senão ela vai começar a se expandir aí. E libertar as outras facções que eu estou destruindo. Vai ser bem chato. E já tem uma esfera brigando com o Império né. Então não tem porque me preocupar muito com ele agora. Inclusive os homisferas que devastaram essa província de Reikland, com certeza. Jogar com o Império é estar em guerra com todas as facções que não são humanas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fortificar tudo que você tem. Antes de fazer avanço, qualquer coisa. Você tem que fortificar tudo com um muro para você andar em paz no mapa. Senão você vai ser emboscado por uma esfera o tempo inteiro nas cidades. Mocilão pegou a Corrone, muito bom. Uma pena para eles que eu vou ficar esperando corrupção na província deles né. Mas eles tem que aprender a lidar com a corrupção do caos junto com a Vampirica. Imagina que mutações incríveis que isso não causaria né. Varsoling avançando com tudo. Tecnologia pesquisada, mil bênçãos malditas. Uma dádiva generosa é a mil bênçãos malditas. Pense só nos dentinhos afiados e os tentáculos que ela confere. Ok, melhorou aí umas unidades nossas. Esse aqui seria bom, mas nem tanto velho. Aumento aqui. Cavaleiros do caos, Cavaleiros do caos. Relações diplomáticas com Homens Feras, Skaven e Tribos Norseca. Marcha Infernal. Os deuses do caos estão ficando impacientes. Alguns conseguiram um pouco de grandeza e fazem os seguidores marcharem mais rápido. Esse aqui é muito bom. Vamos tentar fazer esse. Quanto de dinheiro que eu estou? 20... Não, esquece. Pode fazer esse aqui. Enquanto eu tiver com dinheiro baixo assim não dá para pensar em... Caos da distribuição. Quer dizer, precisar da tecnologia por causa da distribuição não dá. Aqui vamos construir aqui o negócio da carruagem, fornalha profana. Na verdade acho que ele tinha descontado o dinheiro e aquele lá já era o dinheiro da tecnologia né. É, mas deixa isso mesmo. Mas seria muito bom ter esse aqui. É, aí já gasta o dinheiro, entendi. A fornalha vai aumentar o desgaste ao defender cercos para os inimigos nessa região. Interessante. Dois humanizações de carruagem. Dá um dinheirinho. Ok. A gente não precisa ter mais um monte de unidade aqui. Então vamos tirar dois salteadores só para estabilizar aqui o dinheiro mais. Pode tirar todos na real. Não pretendo ficar defendendo nada, só quero que isso aqui gere dinheiro. Eu passo o turno. Não, eu pego às vezes para jogar Warhammer assim, uma campanha aleatória só para dar uma relaxada. Quando tiver uma internet decente eu vou fazer isso falando com vocês né. Vocês podem mandar perguntas e afins. Mas eu já espero essa internet boa há anos. Então não esperem que seja tão cedo. Infelizmente. Você pode tirar todos os inimigos. Você pode tirar todos os inimigos. Amém. Haha, destruiu a facção do Uffurk. Ai, velho, meus vassalos é uma piada, cara. Eu ia estar todos esses episódios perseguindo o Morgur se eu estivesse lá em cima. As juros finais são feitas por aspirantes que há muito tempo deram suas almas em troca do poder definitivo. Tá, ganhamos mais renda gerada, nível do senhor recutado mais 2. E agora vamos pesquisar essa marcha infernal aí que vai dar um bônus de diplomacia absurdo pra gente fazer amizade aí com essas facções que ficam atacando nossos vassalos. Fazer o Cerco em Marimburgo agora não vai ser a melhor decisão porque o meu exército tá fraco. Deixa eu ver, tem espadachins, morteiro, na guarnição aqui não tem muita coisa. só que se eu fizer Cerco em Marimburgo eu também vou ganhar reposição por fazer isso. E se ele me pegar em campo aberto eu acho que eu ainda tenho mais chance de ganhar dele. Então vamos tentar, velho. só pra gente ganhar tempo. Vamos construir aqui uma torre, um desse, quanto que tá a reposição, é quase a mesma coisa de acampar. Possivelmente esse exército vai querer vir ajudar. Eu acho que eu vou tirar um desse Guerreiro do Caos e pegar um desse Ogro Dragão aqui. Só pra ajudar a gente a lutar em campo aberto. O que que é melhor, Guerreiro do Caos ou esse Abjeto aqui? Ataque de Veneno, Frenesis, 45 de Armadura, esse aqui tem 86, 47, 30, é 47, 30 de corpo a corpo de ataque, 52, 69. Esses objetos aqui não são muito bons e são mais caros de manter. Eu vou tirar eles. Eu sei que eles são causadores de dano e tal, mas eu prefiro os Ogro Dragão. Porque eles vão poder usar magia e vai ser muito mais forte. Por enquanto você pode ficar na montaria aí, Archion. Eu não sei se eles vão querer atacar a gente em campo aberto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tomara que o Maenburgo não me ataque e assim eu posso pegar eles dentro da cidade. Aqui tá muito muito bom, eu vou escrever doisезде. O Bordelon se uniu contra nós. Ótimo. O Maenburgo não quis atacar gente, pior pra eles. Bastones expandiu para o Castelo Artois agora Vamos mandar a Mucilon aí brigar com eles Porque senão essa expansão não vai acabar nunca Depois que a gente terminar essa pesquisa ali Que vai melhorar as relações diplomáticas Aí vai facilitar muita coisa pra gente Vai ter menos guerra desnecessária Vai ter menos guerra Vamos aproveitar que a gente está aqui então Vamos pegar mais uma torre aí Só mais uma aí tá bom Mucilon pode vir aqui brigar com essa galera Espero que você não morra Se vocês quiserem pegar esse meu exército eles conseguem Mais um turno e eu melhoro A gente já ganha praticamente um de crescimento Ganha um de crescimento por turno né Quando a gente começar a ganhar dois de crescimento por turno vai ficar bom Vamos melhorar isso aqui Vamos melhorar isso aqui porque eu vou ter que montar um exército de defesa aparentemente Eu não consigo andar de jeito nenhum É não tem como andar É não tem como andar Só testando Então volta aí os salteadores Cadê o meu carinha aqui Tá com a correção aqui Tá com a correção aqui em Outdorf Tá com a correção aqui em Outdorf E pastor Mas vai só passar vergonha Essa instância aqui é especial do Steel Fate Aumenta o movimento de campanha em 100% Porque os Northcans eles são os melhores navegadores né Então faz sentido eles conseguirem navegar longe pra caramba Legal E aqui quando eu comecei a campanha de Northc Eu acho que ainda não tinha o mod do Steel Fate atualizado Então eu comecei sem Mas a do Causa eu estou jogando com a mod do Steel Fate Tanto que eu tinha até esquecido de colocar na thumbnail No símbolo do Steel Fate lá Eu comecei a colocar agora Na do Causa Ok Agora temos uma rebelião de uma esfera aqui Porque a gente está esperando muita corrupção Vamos voltar pra instância normal aqui Poderia lutar mas eu já fiz o Cirque Marimburgo né Eu já testei essa facção uma vez Não tem por que perder tempo Vamos devastar pra Khorne Por derrotar o Edward VanCrawl a gente ganhou ainda gerar por portos Mas 100% a gente não tem portos então tanto faz É melhor nadar no mar abaixo do que balançar o ar e alimentar o corvo A alma da condenação Canhão dos Infernos Ganhei o rendimento do Canhão dos Infernos Isso que eu queria Estorcendo as leis da natureza Energias preternaturais do caos Dão a este Canhão dos Infernos Uma cadência de tiro Inquivelmente rápida E projetos ainda mais mortais Vou tirar um desses salteadores aqui então Que eu não quero mais tirar minha plantaria Dá o salteador E vem pra papai Canhão Archeon Vamos colocar um ponto aqui em armadura Defesa corpo a corpo Monor Vamos colocar O famoso skill dump Rivaldi Você ainda pode colocar no que? Nada aqui em cima Então põe só especialista A rebelião já sumiu aqui Porque a gente devastou a cidade Então vou passar o turno mais uma vez Opa, tem uma galera fazendo cerca aqui em Altdorf Então vem pra cá e ataca a conexão Melhorei de ordem disponível aqui Então vou melhorando Isso aqui tem que me gerar muito dinheiro Porque até agora não está conseguindo nem segurar O que eu estou gastando aqui com o exército do Arkham Manfred tratado de paz Mas com certeza Não vou te atacar tão cedo Assim meus vassalos podem continuar em paz Se expandindo pra cima do Império O ruim é que a cor do bastone E a cor de mucilão é amarela Aqui no mapa Parece que é tudo de uma facção só Não vou pode construir um... Foi um ... Um ... Um ... Um ... Um ... Um... Do anything Um ... Vamos lá. Cuso do caos descoberto, Farmore's Mald Hasser. O inimigo descobriu isso por gol de nossos cultos. Nós nos recuperamos, mas o concílio perdeu alguns influenciadores em potencial e serviria a nossa causa durante os próximos anos. Renda gerada por todas as construções da Horda, menos 25%. É sacanagem, né? Só porque eu estou aqui mega lucrando, só que não. Mas eu vou acampar aqui então. Vamos acampar aqui na portinha dessa cidade do Império. E eu vou encerrar essa parte por aqui, gente, porque já deu tempo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal. E vejo vocês na próxima parte da campanha do Arkham. E tchau!